Música Aí o Cinezão da Galéia de Mandirituba hein Areia Branca é o bairro hein DJ É o nosso amigo Pinho e o Catatau hein Percorrendo aí a 153 a rodovia mais badalada do Globo Terreno Segunda Bandirituba Abraço pessoal da elétrica do Marcinho aí Alta elétrica do Marcinho migão O povo que conserta até vagalume hein Música É o Marcinho homem que reina aí mais do que um peca na geada amigão Mais um Cinezão dedicado ao povo aí Quinta parte Paraná amigão Mandirituba É o povo que nunca comeu trigo Um abraço fechado hein rapaziada hein Conhecido como Zicão Moleiro hein migão E o nosso amigo Renatinho tá aí Diz que uma vez o Renatinho arrumou a namorada ali no que esse posto lá na saída do Uruaçu Aí quando foi despedida a namorada ela falou assim pro Renatinho Arrasa desgraçado Renato É a Globo lançou a mulher melancinho O Renatinho achou a mulher espiga de mim migão Como é que ela falou bim pro Renatinho Arrasa desgraçado Segura Renatinho Bandirituba A vida tá falada migão Abraço nego naja aí Segura nego naja É de segunda a segunda aí Do Cabeça Maranhão debaixo do braço Homem que nunca bebeu a píbia tá aí Segura nego naja O homem que representa aí a Três Campos É Três Campos né Pensa na marca do É a 51 Maranhense né E o Pedro Vamp tá aí O homem dos pneus Fantasia de amor Abraço joarei Spine aí A melhor chuleta das T-16 migão É o homem do bife FM Fica xinhando meia hora na pedra ali Vai vendo É o cabaluzando e o bife ali Eu não falei isso não Bife FM Eu não falei isso não É o quê de Fabinho e a Dobinho hein É o Juan e o Rafael hein É os Piazinha aí que é fã do DJ Segura Juan, segura Rafael Feliz 2011 aí, né, miga? Ai, mamãe, porque você foi me der? Mamãe, me bui Tá vindo mais um aí, né? Aí mais um CDzão fabricado aí Pra galera que bota pressão nesse lindo e vela Brasil Galera que acelera com dois pés Que não tem preguiça, hein, migão? Galera que representa o estado do Paraná Estado do Baturú Estado de São Paulo e também É a galera puxando batata Pelo cilindro e vela Brasil, hein, migão? É a galera que estaciona de ré No box do Céase Fala, pode descer É um CD Somente Pra galera Dos horários Quando você vê um truque com a traseira ribada E a lameira de um metro do chão Liga não, é só um Guarapu Do ano passando por aí É um Guarapavano Passando por aí Vamos passar uma galera de Guarapuave Fazer assim Corre atrás pra ver se pega, migão A galera do Guarapuava Passando e se fala assim Tudo de bom pra vocês É a galera que Despanja talento aí